De vez em quando, a internet abre um portal sobre uma nova tendência estranha. A mania viral deste verão de empilhar caixas de leite em uma pirâmide e tentar subi-las como escada foi banida do TikTok. O TikTok excluiu os resultados de pesquisa para a hashtag MilkCrateChallenge, ou em português, desafio da caixa de leite, e explicou em um comunicado que o desafio era divulgar uma atividade perigosa. Conheça esse desafio que está dando o que falar. O desafio, como tantos desafios virais da internet, começou com o objetivo simples de divertir as pessoas com resultados muitas vezes engraçados. Esse desafio se resume a alguém reunir um monte de caixas de leite vazias e empilhá-las em uma forma de pirâmide. Então, o participante tenta subir de um lado e descer do outro, mas por as caixas estarem vazias, os resultados são, na maioria das vezes, quedas engraçadas e perigosas. A atividade tem enfrentado críticas por parte dos profissionais de saúde, por seu risco desnecessário à saúde pessoal, já que as pessoas que tentam o desafio estão se machucando. Devido à instabilidade das caixas empilhadas, os participantes muitas vezes caem enquanto sobem ou descem do pódio. O desafio tem origem nos Estados Unidos, mas não deve demorar muito para alguns influencers brasileiros começarem a fazer. Assista agora alguns vídeos desse desafio e, por favor, galera, nada de tentar fazer em casa ou onde quer que seja. Assista agora! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal